Fala galera, beleza? Novo projeto aqui que eu tô pensando em fazer É sobre esse carro aqui Vou mostrar detalhes pra vocês Segue o vídeo Então galera, como eu tinha falado Apareceu, eu comprei Esse S13 aqui Eu ainda não Decidi o que eu vou fazer Mas Eu comprei Bem caro Esse S13 Pra vocês verem Sem a porta Sem o para-lama E Tá aqui ó Tá o painel do S13 Aí dentro do carro Na interna Ele era manual Turbo manual E tiraram a porta Aí eu comprei o carro assim mesmo Tem alguns amassadinhos Alguns detalhes Mas Tá inteiro ainda Tá inteiro É Eu não sei o que eu vou fazer ainda Tá Mas Eu tenho O Painel do S15 Sobrando Não sei se eu coloco O painel do S15 Aqui no Dentro desse carro Ou a frente De S15 O mais bonito Seria deixar Esse S13 S13 né Mas Meu Farol Tá super caro Não dá pra comprar Mas o Estilo bonito Seria ser S13 né Mas Meu Tá Muito caro Ou a frente Do Do 180 Com LED Não sei se vocês tiverem Alguma sugestão aí Deixe no comentário Né A cor também É Vamos tentar fazer esse Projeto É Junto com a galera Que tá assistindo Ou se alguém Interessar né A gente vê aí Como que vai fazer Mas Provavelmente A gente vai É Montar esse aqui Né Então Eu tenho que montar O S14 Nossa Tem muita coisa Pra fazer E O carro do Tim Aqui Tá batido O E o S15 Aqui É Eu vou arrumar ele Mas Com tanta dó De bater esse carro De novo É Eu não sei Direito O que eu vou fazer E ó S15 Se eu vou andar Com esse carro Porque Meu Tá muito caro E Pra falar a verdade Eu nunca andei De De Tauler V Né O Andei Quatro Portas Antigamente Antigamente Quem me conhece Desde antigamente Eu andava Com Um Hat It Um Chaser 81 Um modelo Antes do 90 JZX 90 Bem quando Eu comecei a aprender Drift E Meu Era muito Difícil Não tinha experiência De nada Eu me evolui Bastante Com Silvia Skyline Foi um dos carros Que Eu aprendi A fazer drift Né Agora Esses carros Assim Nunca De quatro portas Assim Nunca Dirigi Né Então Vamos tentar Também Né Ver se a gente Consegue Ver aí Se a gente Encontra um carro Também Mas é isso aí Mas Então O Vídeo de hoje É o seguinte Né Queria perguntar Pra galera Aí Deixa Pra que vocês Comentem E Dê uma sugestão Aí pra gente Sobre o S3 E como que a gente Vai montar E Cor Principalmente Né É Eu ainda estou Indeciso pra caramba O que que eu vou fazer Com o carro Se eu Monto ele Pra gente Outro carro Pra gente Brincar Ou se não Eu monto o carro Vou mostrando O processo O projeto E Vendo ele Não sei Porque Muita coisa aí Pra fazer Tá meio difícil Mas Deixar o carro Parado assim Também Não é bom né Então Eu tenho Um motor reserva Tenho Um câmbio Só de reserva É o último E Esse motor Que eu tenho Tá em boa Condições É Pra vocês Terem uma ideia Não tem Cem mil Km rodado Acho que era Sessenta mil E Tá faltando Tá faltando Algumas peças Pra montar O carro Então Esse motor Tá em outro lugar Eu tenho Que ir lá Buscar Então Buscando Esse motor Aí Aí a gente Começa a mostrar Novamente Como que a gente Vai fazer Como É Deveremos Fazer Se a galera Comentar Comentar Dê uma sugestão Né Como que a gente Faz Aí Seria uma boa Ideia Também Né Principalmente De cor Né O Cofre É Preto Original Tá tudo Sujo É Eu tô pensando Em pintar Daquela Nossa Cor Lá De sempre O prata Né Aquele Prata Bonito E Sobre a Cor Externa Ainda Nada Decidido Então Como eu já falei Várias Vezes Né Se vocês Tiverem Algumas Sugestões Aí Sugestão Deixar No comentário Que a gente Vai Analisando Né Então Se der Pra Ir Montando Esse carro Aos poucos Com a ajuda De todo Mundo Aí Deveria Ficar Um Projeto Da hora Também Né Beleza Então É isso Aí Eu tô Tá faltando Algumas peças Ainda tenho Que procurar Algumas peças E Daqui Pra frente Começar Já Mexer Nesse S13 Também Né Então Peço Novamente Aí Pra vocês Né Pra quem Não se Inscreveram No canal Se inscreva No canal Dê Aquela Curtida E Se tiver Sugestão Aí Como Que Sobre O Carro Né Dá Uma Ideia Aí Pra Ajudar A gente Meu Porque Nossa Tô Indeciso Pra caramba Como Que eu Vou Montar Se eu Monto Com a Frente Do 180 Do S13 Apesar Que Meu S13 Tá Difícil De Encontrar O Farol Esse É O Problema Na Verdade Eu Queria Até Deixar Frente Do S13 Mas Tá Caríssimo Agora Frente Do S15 Ainda Você Consegue Encontrar Né Mas De S13 Meu Tá Punk Punk A não Ser Que Usa Aquele Aquela Capa De Fibra No Lugar Do Farol Né Usando Lâmpada LED Aí Sim Dá Pra Dá Pra Deixar Aquela Frente Tradicional Porque S13 Tem Bonito Mas É Que Meu Farol Tá Impossível Tá Punk Não Encontra Mais Não Existe No Mercado Né Não Tem Nem Como Você Comprar Uma Peça Nova Porque Não Fabricam Mais E É Claro Quem Tem Não Vende Então Esse É O Problema É Um Problema Que Deixa Você Indeciso Né Como Que Você Vai Fazer Daqui Pra Frente Mas Com Ajuda De Todo Mundo Aí Se Vocês Deixarem Alguma Sugestão Né É Isso Aí Ajudam Muito Né Beleza Então Eu Vou Encerrar Esse Vídeo Aqui Eu Já Falei Demais Tá Deixa Aí As Ideias De Vocês No Comentário Que Eu Vou Analisando Direitinho Tá Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Ajuda Nós Aí Pra A gente Levantar Esse 13 O Mais Rápido Possível Beleza E Se Tiver Alguém Aí Quiser Ajudar Meu Vem Aí Que Qual Que Ajuda Bem Vindo Beleza Então Fica Assim Até O Próximo Vídeo É Por Favor Se Inscreva No Canal Dê Aquela Curtida E Não Esqueça De De Deixar Sugestão Aí No Comentário Beleza Até Mais Até O Próximo Vídeo Farou Check the mic And make sure It sound right Boy